Ora viva, muito boa tarde, essa é no ar mais uma edição de Ecomusicale, programa que te levantou aquele crime de orto a fazer na música dinossfera. E hoje não tenho presença de um crioulo, Lidy Tira Chapéu e o Cachorro. Paulo César Garcia, cima de Anuflai, natural e de capitão, mas com alguns anos se vive lá para Invicta, Portugal, mas sempre com o cabo verde no coração e é lógico que não se bem, botão para ele conversa, ou concha um bocadinho de seu percurso no mundo de música. Boa tarde, Yuka. Boa tarde, boa tarde. Tudo direito? Tudo, tudo direito. Mocinhas lá para Trachapel? Tudo espetacular. Trachapel e toda zona que não concheva e que vai visitar-se tudo, não achasse tudo direito. E isso é bastante contínuo também como uma arma de água na nossa terra, não é? Apesar de ser só farão, não é? Muita espera, mas quero com mais... É um comércio. Com mais abundância, não para fazer calamidade, mas para criar uma cozinha. Isso também. Sim, sim. E o que é lá para Santa Cruz? Qual é a tua ligação com Santa Cruz? Santa Cruz, entretanto, é um terra, um linha para ir nascer, um livro com linha para ir se enterrar. Entretanto, a minha ligação com Santa Cruz foi lá que praticamente cria Santa Cruz, entre Santa Cruz e Praia. Lá que começa também a ter uma paixão para a música, sabendo que é um conselho que tem três ritmos, não é? Que é um conselho responsável pela cultura. Algumas culturas de Cabo Verde na área musical. Então, estive a par de ensaios de alguns grupos na altura. Estava em Caressa, na altura de Kindestrong, naquela altura no Tastava, perto de companheiro. O único em começo a tapar é a paixão para a música. E na praia, também, Parque Cinco de Julho, Feira. Ou seja, tive sempre música em Arredor e Santa Cruz. E praia foi responsável praticamente para a minha carreira. Ligação é para morrer e ter familiares lá na Santa Cruz. E em Apadirilã, em Biamboi Festival, também foi muito bem recebido. Entretanto, sempre que me vem em Cabo Verde, se acabei em Santa Cruz, pá, nunca vem praia. Foi. E, Bo, esse começo na música foi mais ou menos com o Antáno de Idáringa? Não, Idáringa tem certo. Mas, em começo a 10 de tempo de liceu, tive sempre uma ligação muito forte com música. A minha era presidente da associação. A gente trabalhava com organização de eventos na altura, na liceu. A gente põe uma malta, a gente cantava, a gente fazia atuações. No limite, a gente participava. Entretanto, no começo a gente aprende a tocar viola. E a gente, com alguns colegas que hoje são na Mundo de Música também, no começo a gente fazia as próprias composições. Um pouco de fome é tempo de adolescência. Desde a adolescência até na idade jovem e adulto. Praticamente sempre se ligaram com música. Foi bons tempos, que a participação na concursos interliceus. Sim, sim, fazia concursos interliceus. Participava na... Todo mundo canta. Participava como presidente de júri na Infância Feliz também. Na altura se fazia concurso de Infância Feliz. Entretanto, sempre se ligaram na música. Trabalhava na rádio, alguns tempos não tinha um programa só. Viraram para a camara juvenil e criança, que era na RCV mais na altura. Então, nós não estávamos lá, fazíamos rádios. Hoje não foi para a Somara também, fazer rádio. Sempre estive ligado na arte musical, sempre. Nunca se para de música. Houve uma época, costuma-te falar sempre, e é uma mensagem que interessa a muitos de Maltas. A Nuno tem que ter sempre dois torneiras abertos. Já tenta explicar a minha metáfora. Ou seja, se um torneiro é ficha, não dá para a boca naquele outro. Às vezes você entende. Então, a mim, como eu vou para Portugal com um objetivo, tenta, traça um objetivo primeiro, depois para traça aquele outro. Hora que um ficha, não dá para a boca naquele outro torneiro. De novo, foi música e estudo. Estudo. Mas estudo, um para, agora você não tem trabalho profissional. Carreira de estudo e de aficha. Sim, sim, carreira de estudo e aficha, mas não dá para sempre, aprende. Quem garante que já já é um público bem da continuidade, naquele que impara na altura. E um bem para Portugal com o objetivo de fazer um curso, entretanto, corre direito. E houve época que quem dedica mais à música, entra em primeiro álbum, em 2013. Boca não fio, nunca manca para. Não começa a fazer música, você está põe na internet. Entretanto, continua sempre no mundo de música. Agora, se me enflou, música é ingrato. Um dia um pode estar, amanhã talvez. Portanto, não acho outro torneiro é largo. Não abre, não deixa estar queimante. Não dá para a boca na música, não dá para a boca na minha profissão. Não é português. É um código de rato. É, super. E o que é que a participação no concurso interliceus e também na turma do canto, acaba para o bagagem, para o bater, aquele trabalho de 2013. Sim, sim. Conta-nos aquele trabalho de 2013. Como é que é? O trabalho de 2013 foi um trabalho feito com o seu sacrifício. E o seu, como é? A pessoa sabe, e quem está dentro do mercado sabe, e não só, mas é um trabalho que é custoso. É custoso não só em termos financeiros, como também em termos de tempo, a bufaz e a co-indicação para ser um coisa bom. Um foco a mão no mercado cabo-verreano, nunca sabe se comete um erro, ou se foi um coisa positivo ou negativo, mas, entretanto, quanto um foco no mercado cabo-verreano, o meu objetivo era agrar um bocadinho aquele público que já não tinha ali antes de ir para Portugal. Só que não tive sorte de achar um editor angolano que fica tão interessado na minha maneira de cantar, na minha maneira de tocar, que toca desde muito cedo, aprendendo na igreja, nas ruas, então não está fazendo as composições. E eu acho um editor angolano que aposta nas músicas comerciales, desde que é esquizomba, que está a tocar tão na Portugal, toca na Tchau Rádios, entretanto, e canta um fozinho a primeira que zomba no Portugal, corre direito, entre algum em 2016, 2017, não estava num patamar, praticamente, que me enxame, mas foi bom para a moda, não estava num lista, onde estava Anselmo Ralf, Matias Damásio, Maltas com alguma bagagem, e alguns outros músicos com mais nome, na Mais que zomba, não estava naquela lista, e no de Maltas, estava na primeira, segundo, terceiro, não estava na quarta lugar, para mim, que o quarto lugar foi em cima, que não estava na primeira, para morrer, em que essa família tem mais talento, ou menos talento, cada um com setembro, mas o facto de estar naquela lista, com as pessoas com mais bagagem, para mim foi um momento satisfatório, nunca manca para na área comercial, mas nunca enxame a área tradicional, que não goste. Sim, foi aquele que o começo é nele, ele pôs bem um cava para cair na kizomba, que instrumentos você toca? Guitarra, teclado e percussão. O cava que é mais boas? Gosta mais de guitarra. Então aproveita, vou tocar em alguma música, sabe, na sânica? Então, Xãoé, 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 centranhoso, um funaná acústico, que é difícil de, de Maltas, tentar tocar para morrer, funaná precisa de percussão, mas entretanto, Xãoé, sim, ou se te lembra, que ele, eu fui um músico que entrava na altura, Xãoé. Xãoé. Nhamala na mão direita, Nham coração disparaçar, Andares com o passar, Nham sã na caminho, Paterai de estranho. Nhamala na mão direita, Nham coração disparaçar, Andares com o passar, Nham sã na caminho, Paterai de estranho. A vião na terra da dentro do coração, Pensa vida, Pensa mocinhos, Nham gente franquelepa modi, Nham gente minenca de li, A vião na terra da dentro do coração, Pensa vida, Pensa mocinhos, Nham gente querepa modi, Nham gente minenca de li, Roço estranho, Poita jovem, Espontan dedo, Jescricrucificam, Pa mão de corda e minha pele, Esso mamãe manca de li, Pa mão de corda e minha pele, Jesso mamãe manca de li, Não vai achar no panha, não vai achar no panha Não vai achar no panha ninguém tem nunca uma Suíça Não vai achar no panha, não vai achar no panha Não vai achar no panha ninguém tem nunca uma Holanda Travado, macete, cabo, casta, simombes Cusas já viram a revés De Portugal não tem que ir Na vanta sério para amanhã Fazer crono na boca, pensaria de hoje Coconta papá O menino papai na escola Foi o meu primeiro funaná Que me fazia Não te lembro de me cantar com a viola Na altura era no estabelecimento de Edu Na Portugal, meu grande amigo Não te mandei um grande abraço Foi um dos impulsionadores Eu te ajudava no tio Edu, como o Rally, não só Como eu fui um bom compositor Ele o senta comigo e falou Não, faz ele urgentemente Para uma altura Foi em 2006 Crise ataca em força na Portugal Então, eu me entendi que o que é que o senta no arredor Mas se está atacando, o que é o pai ainda faz música Gosto de, por exemplo, que é um tubinho O que é o pai, o viola, o que é o pai, 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 o que é o pai. A maioria das vezes Também tem um monte A mim é romântico A gente escreve o Xomba romântico A gente escreve o Funaná romântico também A mim é bastante romântico Mas Não gosta de tocar Não gosta de tocar na crioula Não gosta de tocar na frira Ou seja, naquele tempo Como a gente se cansou com a crise Não faz música Tem incentivo Tem coragem E não só Pes de ouvir A outra vida Melhor Sem ser Só na Portugal Por isso que a gente faz no Baixão, no Panha, no Canva, na Suíça, na França, na Holanda Ou seja, aqueles países que tinham menos problemas E bom, em particular Bom, música trata um bocadinho de imigração Pessoas que estão saindo de linda, acaba para entrar em uma realidade diferente Sim A boa hora que foi o processo de adaptação e a boa hora que o foi recebido, quando foi? É sim A mim Já de mim A mim é alguém que sabe entrar, sabe estar, sabe sair A minha casa, a gente chega dentro de Portugal A gente não tem casa Eu fui para a universidade A mim era o único africano Não na universidade Para morrer lá A tentar te engraçar O malta que ia estar ali Gosto Que ia cá Em Minas Turas Sabe A mulher de falar Era preto calense Para morrer lá E eram bastante jovens Cávoreano Que frequentava aquela universidade Mas a mim era o único Nenho curso A mim foi fazer um curso Que chama psicologia clínica Então a mim era o único Então eu estava a olhar De muitos maltas Que é Português de gema Entretanto Nunca me sinto excluído Algumas vezes Me sinto um bocadinho De racismo Mas aquela Não se tudo tem Um bocadinho Mas racismo Está na cabeça De cada qual Se eu põe na cabeça Mas se eu põe na cabeça Mas se eu põe racista Ou não tome o capa Para te sofrer racismo Te corre sempre tudo direito E minha adaptação Na Portugal Foi espetacular Só que no TV Te houve queixas De alguns maltas Que eu consigo adaptar Me fazem a próxima música Que é uma despedida Que te toca bastante Na televisão Te fala Te retrata Sobre a imigração Também Qual que são as referências Na música? Pessoas que incentivou Pessoas que botou E bateu Qual o lugar Para seguir o carreira? Tem bastante E me identifico Bastante Então é o mais tradicional Que é a Pantera Então é o Tcheca E aquele maltas Mais tradicional E Zeca e a Reinalda Que se foi na Ná No mundo mais moderno Depois de Zeca e a Reinalda Com maltas Me passa até o Tcheca Muito Beto Dias Jorge Neto Gil Cimedo É maltas Kino Cabral Principalmente É maltas que inspiraram Não só mim Como nós um monte Para nós era rapazinho Que vem hoje Aquela música Eletrônica Feita de outra forma Malta Estás vendo Com corporação E depois Ela passa a fazer música Não descartável Ela passa a fazer música Para ele estar fora Ela passa a fazer música E está tocando Hoje em dia O mercado Permite que não Fazemos música No tubo Gosto E está cansado Como olha Está muito Copa e peste também São muitos malta Estão na Copa e peste Mas aquele dia É mercado Que está permitindo Para ser cê Que é nosso Tem muitos músicas Na gaveta Que impor e fazem Que está dura Mas será Que tem adaptação Naquele meio Mercado Que não está Nelgócio E aquele mercado Depois instrumental Não vai Deixa vai Subi Dixi Portanto A mim não Me anda a fazer Retro com estrutura Mas cada qual Que está fazendo De certa maneira Sim O flow Tem gosto Para tudo Cada um Que você tem E acabou o trabalho Sim Que falta divulgação Que nasce Em 2013 Está sentindo Mas sim Que fica meio frio Sim Na Cabo Verde O flow Sim É só naquele um Um tento arranjo Um agente Ou seja Tive um convite De um agente Angolano E começo A focar Mais para o mercado Europeu Tanto que Eu fui para a Suíça Eu frequento As festas Temáticas Cozinão Só De um bem Para os festivais Que tem nada A ver com o Cabo Verde Já canta Na meio de cidades Do interior De Portugal Que o público Recebe bem Com as músicas Cantarem em português Que é esse que zomba Comercial na Portugal E Cabo Verde É bem Fazer divulgação De minha trabalho Mas não chega Na tudo Meio de comunicação Não chega Na alguns Mas trabalho É preciso Ter um pessoal Na Cabo Verde Responsável Para poder Divulgar o trabalho Também Nós é tchau Que terá Pobre tudo Mas tem sempre Aquele que está de estaca Mas vou pôr de estaca Tem que ter Uma madrinha Com um padrinho Ficha Para pôr E pôr Na bom caminho Agora De facto Não tem razão E se descei Esgota na Lisboa Interfiro sempre Nações da África Vendi logo Na primeira semana Filho de Orlando Liganta Me cria Más cópias Foi uma emoção Para mim Na Cabo Verde Também manda Para vir Vendas Que estavam muito Ficha Em termos de CD Geral Mas tive sempre Minhas aceitações Tive sempre Seguidores Sempre Maltas Que gostariam A música E em termos De divulgação Nesse próximo Projeto Tem outro Tipo de Meios Para divulgar Já arranjam pessoas Que plataformas Não são Plataformas Digitais Também Se eu não Seria vivo Mas também Plataformas Digitais E uma pessoa Responsável Ali Dois pessoas Responsáveis Já não chegam Na fala Pessoalmente Pessoam divulgando Pessoam Chegam na Malta Pessoam Mostram Em termos de Em termos de Falta de Talento Nem Falta de Nem Pouco Trabalho E Que Alguém Certo Na hora Certa Que é Para poder Divulgar O Trabalho Ajudou A Divulgar O Trabalho Sim Então Significa Na Cava Verde Um boitinho De expectativa Que me tinha Para poder Trabalho Não 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 Uma música Não tive Que é Entrelaçados Que foi Em nome Que produziu Que está Na Holanda E Também Toca Tchau Baixa no Pai Toca Tchau Que é Aquele Que toca Ligoso Acústico E Desgraçada Jeito Encantada Acaba Pão Na Fronta Foi Aquele Funanale Que levam Para Festivalinho Santiago A Me Um Cala Põe Microfone Povo Canta Um Birabra Um Biram Menino Fica Contente Dimas Para Rádios De Santa Cruz Local Toca Tchau Pra FM Na altura Toca Tchau Rádios Comerciales Muitos rádios Na Cava Verde Toca Tchau Não Tive Tchau Apoio Naquela Altura Música Foi Feita Mico Kid Que Estava Na Auge De Carreira Na altura Na Teclaro Né Toca Teclaro Entretanto Foi Acto De Festival Para Mora Em Mana Música Estou No Negócio E Hora Que Estou No Negócio Agora Que Negócio Tem Que Entra Ou Como Acionista Ou Como Comerciante També Ou Para Vim Ou Para Cumpra Então Eu Fico Um Fico Afastado Espera Pestiga Né Mí Mas Tem Maltas Que Estou Tiga Nalguém Não Pestigaram Né Minha Mentalidade Era Não Deixem Trabalho Pé Só Que Hoje Em Dia Só Trabalho Que Até Pé Tiga Nalguém Não Tem Que Trabalho Tenta Jura Divulgando Mas Tem Que Ser Bom Trabalho També Que É Para Pôr Argumento Pode Ser Fome Fatela Fome Fatela Não É Bom Trabalho Graças A Deus Mudeste A Parte Tem Feito Trabalho Razoável E Também Manda Também Devagar Para Minha Se Coz Não Des Contra Hora Que Entra Aquele Trabalho Serão As Pessoas Competentes Para Tratando Isso Então Fica Também Mais Vezes Divulga Mais Vezes E Ser Diferente Bote Magia Significa Coz Para Malta Se Tinha Taflava Mi Mora Quem Entra Estúdio Improvisava Tchou Não Gosta Ele Pega Viola Gosta Ele Estou Num Bom Caminho Musical Que Na altura Pega Viola Começa Toca Fogo Ele Ele Sente Bota Cantar Tá Parecendo Bote Magia Bote Cantar Bote Tocar Tá Parecendo Bote Magia Música Sai Logo Então Eu Cantam Pega Viola Que Toca Que Tome Teclaro Que Toca Também Maltas Fazer Música Que Chama Bote Magia Então Foi Para Frankel Um Pai Um Bote Magia Na Música Para Mora E Fama Hora Que Toca Mota Passe Né Tos Fale Saiba Tos Todos Né Saiba Eu E Jogo Lanza També Algum Singles Que Pôs Moc Sato De Fedeback de Público Moça Maluca Só Você É Música Comercial Que Foi Produzido Para Flip Beats De Moçambique É Feedback Espetacular Estava Na Divulgar Até Na Plataforma Facebook Para Maltas Bá Hoje E Tem Um Número Visualizações Razoável També Espetacular Um Curto Tchau Para Módi Meninos Aderem Bem Aquele Música E Entretanto Estive Na Praia Também Na Praia Estive Na Top E Não Sabes Estava Na Que Classificação Estava Mas Entretanto Estava Na Top More Não Se Houve Rádio Online Também Se Houve Feedback Estaflava Em As Música Depois Faz Também Que Choma Na Pum De Festa No Salário Cabeça Que Música Fazer Mais Para Módi Violência Para Maltas Brincar Sem Guerra Para Levar Faca Com Pistola Para Levar So Sabura Com Dinheirinho Na Bolsa Para Consumir Também E Conviver Entre As Foi Que As Três Músicas Que Entram Recentemente E Agora Projetos Para Futuro Para Quando Entra Próximo Álbum Próximo Álbum Não Mas Foi Em 2019 Está Na Bahia Maria Devagar Para Fazer Com Calma Simão Flow Para Divulgação Para Módi A Mãe Tive Muito Boa Orientação Em Músicas E CD Hoje Em Dio Tenho Trabalho Publicitário Vou Abrir Uma Empresa Vou Ter Mãe Pessoas Para Publicitar O Produto Para Poder Vender Certo A Minha Altura Não Deixa Fazer Amor Antiga Música Sabe Toca Na Rádio Com Cheira Caciu Tem Pessoas Competentes Que Simão Alguns Países Da Europa Que As Plataformas Publicitárias Na Ver Estrada Não Sabem Fazer Isso Também Não Sabem Fazer Na Youtube Não Sabem Fazer Na Facebook Na Instagram Na Twitter Não Sabem Usa Tudo Meios De Comunicação Para 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 Promover Para Uma Promoção Importante Também E o No Sair Não Vou Também Lutensar Tu Por exemplo Na Noites Da Pé Invicta Contando Uma Tens E Experiência Bom Sempre Bom Por isso Que Nha Nome Yuka Show É Show Nha Mãe Então Show Tem Que Ser Show Amigos Zafelhão Zarezo É Show A Nome A Nome Próximo Música Que Pô Demais A Mie Capaz Nunca Faz Tudo Panfica Sou Cubó De Ponta Tanto Despediva Mim Pensava Anta Morreba Dentro De Vos Hoje Tá Perceba Perturbada Vou Subir Para Estrangeiro Vou Tocam Para Tu Brageiro Só Para Morre Ten Dinheiro Busque Vem Um Carta De Despedida Boca Acaba Conhe Vida Dê Dê Vô Quenha Querida Mim Te Fê Mota Regressa Que Ela Que Nha Esperança Tudo A Genta Fom Dança Tu Faça Promessa Que Ten Nen Alita Sofri Nen Dê 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 Deixa Vento Leval Deixa Tempo Trazeu Não Supera Tudo Não Vivi Nem Junto Nunca Pô Demais E Aquele Mais ou Menos Seguinte Dê Driba Parco Tem Mais Um Também Que Nessa Esperança Faze Com Um Bom Produtor Que Faze Com Maltas Na Holanda E Com Davos Também Pão Arma Encosta Um Bocadinho Na Maltas Que Faze Tchau Sucesso Na altura Que Nina Nina Champega O Nabo Mó Chambeja O Nabo Rost Nis Certeza Bo Tavos Tavos Ai 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 Leila Nesse Nabo Boca Ngan Cré Béja Ai Ai Leila Nesse Nabo Mó Ngan Cré Tocar Ai Ai Leila Nesse Nabo Boca Ngan Cré Béja Pararambabá Ai Ai Leila Nesse Nabo Mó Ngan Cré Tocar Bateria Daqui a pouco eu não estou vendo o papel também, entretanto, o que você não está fazendo? Não está bem? Não está vendo o papel com o asturo, o maldito é um flamengo, o único que entra, 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 o único que entra. E tem uma coisa que está atrás, é que dura também. Mas pronto, coisas estão mudando há poucos dias, há pouco tempo. Não está bem, está fazendo na Bahia Maria, não está mandando o maldito esse trabalho, está bem, está no negócio com aqueles competentes que estão ali. Não está bem, não está me encantando ler ao vivo. Não sei se é nada bom, não sei se é linda nos boutiques chiques que não tem ali. Não sei se é vindo a unha, mas você não lhe dá que põe. Você não lhe dá que põe. Sim, sim. Sim, sim. Dá para ser que foi magia, maneira que nos irá entrelaçar E há agora um capa-o e um sem dor, sem bom amor Mas se um dia a vida prega-nos partida E lágrimas caína despedida Ficata sabe de ninguém, dá-me ficar na bom lugar Apoi é a cara metade, bate-me a coraça Apoi é a cara metade, bate-me a coraça Apoi é a cara metade, bate-me a coraça Sinceramente, não queria amor eternamente Fazer ser mais do que minha presente Poder viver uma boa cada momento Tambomom, seguram-me, caram-me, largam-me Apoi é a cara metade, bate-me a coraça Apoi é a cara metade, bate-me a coraça Apoi é a cara metade, bate-me a coraça Suave Emanando Yoga Apoi é a cara metade, bate-me a coraça E a chintita virá tudo, coração já acelera, tudo, tudo, tudo. E já morre em cintas e paparquero. E a chintita virá tudo, coração já acelera, tudo, tudo, tudo. E já morre em cintas e paparquero. E o Cabo Bocava também representava Cabo Verde, na 2015, na Festival de Lusofonia, na Portugal. Sim, foi um convite que foi feito lá na Porto. Então, Elisângela, um forte abraço e obrigado pela oportunidade, que é um colega de Cabo Verde, e viaja para Portugal e estava metido naquelas organizações. Então, se te precisar, era um músico versátil, que te toca ali tudo um pouco. 10 músicas comerciales, até músicas tradicionais. E como viram, vai falar com pessoas que estavam à frente da organização, mostrarem os trabalhos que fazem, se te dá para apresentar Cabo Verde ou não, se te dá para apresentar ou não. Para nós é tchau, graças a Deus, mas tem sempre aquele bichinho que te destaca um bocadinho. Cada um com sua oportunidade. Eles podiam ir buscar uma malta na Lisboa, que é grande quantidade. Mas bem, eles vão ter com mim na Porto. A Elisângela põe-me em contato com essa. Eu me represento a Cabo Verde, na meia de Brasil. Lusófona, não é? Se estava em Brasil, se estava em Portugal, se estava em vários países lusófonos. Angola, Moçambique. E me imbeu para me representar Cabo Verde. Uma hora que foi? É, me põe a Fato Branco, campeão. Minha bom beleza. Me faz o show. Ao vivo. Foi espetacular. Me tive convite logo a seguir para o Brasil. Para cantar o Brasil. Só que, entretanto, me tive um pequeno sobressalto durante a minha carreira. É uma situação bastante complicada. Entretanto, um Capuri baba. Mas estava meio caminho a andar. Estava quase estava para o Brasil para me pôr e representar Cabo Verde lá no Brasil. Na próxima edição de festival, este festival lusófona. De lusófonia. Sim, sim. De lusófonia, sim. E o Cabo Verde, no Simabuta, vive na Porto. Por exemplo, na Lisboa. Já estou aí. Mas Malta está parecendo mais tchau. Lá a oportunidade de fazer música é menos ou nem por isso? Porto é menos. Para morrer, nós é pouco. Lisboa tem tchau. Acabou de Lisboa. Malta está ligado. Agora se ligado. Malta está ligado. E Amadora. Aquele outro lado do rio está ligado. Está contato com o companheiro. Não está na Lisboa. Para morrer. Me frequenta Porto-Lisboa. Porto-Lisboa. Para morrer. Não está fazendo migração. Migração. De Porto para Lisboa. Para o Porto. Para a música. Não está tentando. Música é tentário. Então canta um descubro. Mas estava Malta tudo reunido lá. Na altura. Não está frequentando os espaços. Não está tocava tchau na café. Mi. Kiri. Na tecla. A mina é a guitarra. Não está sentindo a bolha do mundo próprio. E Tony fica na voz. Vocalista. Então nós era que as Malta se começa por merro. Também com Funaná. Que as Funaná que queria começar a fazer. Tony Mamadoca. Não está juntando o Duque Cidade. Nela Cidade Velha. Não está juntando o Duque. Não está juntando o Duque. Não sei se você lembra dele também. Duque que está cantando rap. Miki, Miki, Duque. Miki, Duque. Nós era um grupo que estava sempre junto. Paulo Vila Nova também está cantando um bom coladeiro. Participando. Todo mundo canta comigo. Um forte abraço para tudo. Maltas, colegas. Não está referindo. Eles sempre morrem. Foi Maltas que vêm ideias e raiz comigo. Então, entretanto, foi eles que juntavam tudo na Lisboa e faziam música. Aí me importava. Alguns grupos de estudantes, que era linha meio estudantil, não tocavam. Mas as Maltas estavam mais focadas. Noutras coisas. Nunca tinha aquele tempo de fazer sempre. Mas não tinha pouco estúdio. Cavorriano. Não tinha estúdio. Mas os portugueses, que também se entendem bastante de nós música. Nós música, graças a Deus, nunca tem um ouro com o diamante. Mas nós somos ricos musicalmente. E muito bem aceito na parte. Porque tem um estúdio que não entra um português de gema com cataflão música Cavorriano e que se cunha. Se está bem na Tito, se está bem na Inicíba, se está bem na Cesárea. São Maltas que têm uma bagagem grande e que levam nosso passaporte para além fronteiras. Entretanto, nós nunca entravamos nos estúdios portugueses e nunca tocavamos. Mas é que é nada comparado com Lisboa. Lisboa, música é toda hora, todo dia. Está chegando sempre o que você acaba de ver. Pois. E nós não era... Só que nunca mais unidos, se uma Maltas na Holanda. Não é uma oportunidade, não é uma oportunidade. Eles estão sempre juntos. Maltas na Holanda estão juntos. Se você faz uma banda, você fica. Na Lisboa, a banda é dois dias ou três dias para se parar. Caramba, siga esse caminho. E o Fala, Nenhela Sirar e o Jueck também. Caramba, não encontram que as Maltas... Tudo fixe. Tudo fixe. Mas, depois que caíram em esquecimento, quase as que... A Mãoríssima foi música ingrato. Ok? Maltas optam por outro caminho. Não têm contato direto com eles. Jueck continua. Tem que ser um bom estúdio na Buraca, na Cova da Moura. Número que está gravando muitos Maltas de Santo Meio. Principalmente Santo Meio e Príncipe. Que têm uma ligação com eles. Jueck continua a gravar Maltas. Jueck continua na música. Néa, eles também fazem composição para Maltas. Mas tem outro trabalho que você faz. Entretanto, Maltas continua parado. Mas, eles continuam mortos na música. Continuam a fazer o seu trabalho. Mas, não mortos na música. Para a Moura, o que é isso? É custoso. Ok? Ser um patrocínio. Ser uma pessoa de trás que tem algum tipo de meios. Econômico. Social também. Social. E tem que ter conhecimento. Para o judô, é que é fácil. Mas, Maltas chegam num certo patamar que eles falam. Mas, está bom também. Eles optam por outro caminho. A Mico não sei não. Ou indo. Não está bem a caminho também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É opção. Foi opção de vida de Caracol, né? Entretanto, também, surgem mais talentos. Por isso que a mim, não quero gostar. Mas, ainda tenta ser de gostar. A mim, de acordo. Se eu me abalho. Se eu me abalho. Se eu me abalho. Se eu me abalho. Se eu gostar de fazer aquilo que zomba. Que eu consuma. Que as Afrobeat. Que eu consuma. Se eu não tenho talento. Para um gata pé. Ganhar viola. A gente cozinha também. Se quer a cachupa. Fica mais ou menos. Mas, tem que ser sábio. E se merecesse. A gente faz também. Ou seja. A gente siga e mora. Ok? Para um puro. Que se tem no esquecimento. Que é a minha ideia. E também, junto com o puro. E fazer um coisa tradicional. O que é que? As músicas do Uruk e catamora. E nunca mais. Pois. A mim, nesse momento. Por exemplo. A mim tem muito batuco. Tem um batuco acústico. Que é estilo tcheca. Com geração pantera. E a gente. O avalou. E também, não por nem trabalho. Também. Para mora. Não mora. Não tô ouvindo tudo um pouco. Não é essa minha. Não tá foca só para uma outra jovem. Que tove Afrobeat. Ou Kizomba. Ou Zouk. A mim também pui para Não, camarada. Mas, sénior. Vem ouve também um bom batuco. Ouve ó. Se solicitando canta more. A mim também pou canta morninha. Só que nunca também põe uma onda para que mistura. Para uma onda é uma coisa a parte. Mas minha funaná tem que estar tendo, minha batuque tem que estar tendo, minha esquizombária tem que estar tendo, minha sirena. Só não vai e Maria, está cozinhando muito. E o amor, como você atuou a oportunidade para jovens de talento? Está mais. Tenho mais plataforma, gosto de divulgar seus trabalhos. A minha altura, não há muito tempo, 13, 12 anos atrás antes de mim, foi humildemente, mas bate na porta de muita televisão curada. Uma coisa de bom que não tem é que televisões e rádios, tudo está aceitou. Principalmente se eu tenho talento. Vocês olham, eu botei um bichinho lá, esse está aceitou na boca. Esse foi o 90 foi eu. Mas tem países que é assim, eu sofre bastante. Esse é uma babu que eu vi na Embaixada, botei três, quatro vezes que eu estou puro. Botei sofre, só sofre. É a mesma coisa que música. Mas as maldas gostam de televisão que eu creio, dance, se rádio que eu creio, dance. Essa plataforma, YouTube, essa tem até mais visualizações que a própria televisão pode dance. Você só entendeu? Por isso, hoje em dia, eles têm muito mais oportunidade de divulgar do que nós. Nós não tínhamos mais responsabilidade de fazer música. Eu tinha estúdio em qualquer esquina. Era pessoas que te faziam trabalho com o ser e idade. Hoje em dia, a gente te critica homestúdio, como tem muito homestúdio que te trabalha direito. Mas a gente pensa só na parte financeira. Isso que está fazendo com responsabilidade, ele fala, não. Banda pouca coisa na linha, que é para nós música que a morre. E chega a cantar, ele chama em manhã, ele fala, suíche. Mas que não pode ser. E o que eu conheço nas entrevistas, amor? Que música para nós gostas? Gostas, ele chama um batuco. Vem, mano. Chama aquele... Chantaro Repenirão. Chama. 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 Menina não tão bacana É uma comunidade que está recebendo bem, tudo imigrante Suíça é um país que bem gosta Toda a música que está na Suíça gosta Eu cantava para a primeira vez que eu cantava Eu chamava Matacanto Foi malta de Suíça que convidava para cantar lá Já é a segunda vez que estava lá para cantar Entretanto, eu gosto bastante de Suíça Por isso, sempre está na minha cabeça E também é um nome curto E estava para conjugar com algumas letras Mas Porto também estava aprendendo Bom, o Integra era muito bem Cidade invicta, vinho Era para trazer uns vinhos de Porto para morrer Não estava em praia, não estava em rio, sim Não estava em garrafa, não estava em rio Não estava em rio, não Mas, entretanto, falando mais a sério Porto é um cidade diferente com Lisboa Lisboa é uma praia E não estava em praia Com o chão foi em uma ilha massa Ou assim, brava Por exemplo Ou então, maio Que ele ia mais carnos Lisboa é agitário, bastante agitário É cidade de movimento Porto já pessoas são mais seleitas em termos de movimentação Turco é muito perto Companheiro também É um cidade, segundo cidade maior do que Portugal mas é um cidade bonito, um cidade calmo, não está convida a todos os malta que um dia se vão para Portugal para Concha. É um cidade que recebe bem, já sei lá há 12 anos, não está bem, não está bem, mas não está. Então pretendo manter a porta do que em outros países. Nem a Suíça, nunca creio aí, ninguém fica na porta. Não fica na porta, Yuka. Tem como não? Não, eu tenho não. Ok, Yuka, falando o Vasili, deixando o cachorro mais um bocadinho, contando um bocadinho, digo, os infantes que vivem entre, se calhar Tira Chapéu, Santa Cruz... Sim, a mim cria praticamente... Minha pai tinha uma profissão que estava sempre deslocada. Entretanto, em Santiago vive um tempo, quando minha pai teve que fazer esses serviços lá em Santiago, e foi transferido, não tive que ir ao estudo, vive lá, cria lá em Santiago. Apesar de ser terra onde ele nasce, mas também não tive que ir, fica até deslocada de Santiago praia sempre, na altura. Depois, por exemplo, eu gosto de ir, se malta são todos os anos, são meninas de Tcharagrande que com chão, que queria comigo, queria na Tcharagrande, na casa dos meus avôs, são malta de Tchadinha, como foi a minha primeira morada também na Tchadinha. Ou seja, resumindo e concluindo, a mim não está rendendo mó pirâmide, a mim de mundo. Portanto, a mim toda zona de praia, a mim toda zona de praia, praticamente malta se com chão para morrer, e não está sempre lá, e onde está a música não está. E para morrer também queria lá. Com profissão, por exemplo, em Santa Cruz, já foi pra ele, era bravo, eu fui trabalhar lá também, estive na Brava, não a viver com ele, mas não estava sempre. Ou seja, não estive sempre na deslocada de um lar, pô. E Tchadinha, entre Tchadinha e Terra Branca, como eu moro no meio, não tenho muitos amigos que nunca tocavam sempre, hoje não tenho um grande artista aqui, um grande amigo também que não começa junto. Inclusive, estava há pouco tempo na Cabo Verde, ele ligando, gostava imenso, quando eu conto aqui, Adriano, no começo junto na Liceu de Vaz, Hugo Pina e Carlos Pina, e Maltes que, de Terra Branca, no meio de Tchadinha e Terra Branca, não estão sempre contra as pessoas. E depois Maltes de Tchadinha também que estão perto, não estão só na igreja lá perto, como estão no meio, eu não consegui reconciliar aquelas duas zonas. O único que, praticamente, minha música foi focada nas duas zonas lá. Tchadinha também, 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 ou seja, toda a zona, praticamente. Tudo o que está perto, e o que está lá emitindo. A renda, sim. E o que acabou, lá para a porta, a arcebocação na música, o que você gosta de fazer, e o que tem lá de interessante para fazer? A composição, tem paisagens fixe lá, não tem duro que fixe, ainda toca, ainda canta, ainda vai com a viola, ainda ensaia com o Maltes de vez em quando. Gosto bastante de estar à beira de casa também, para convívio. Entretanto, a minha, hora que eu estou na trabalho, entretanto, não está na minha lazer, com a minha viola, com a minha, até claro, com a família, pode ser com a família. Portanto, na Porto, tem um porão de muito escolher, para morrer, é uma cidade grande, em cima de Lisboa, que eu vou pôr, e vou pôr, e vou pôr em Maltas, por exemplo, mesmo para ali, não convive. Lá nós é de pouca comunidade, mas não consigo fazer amizade, para morrer. Amizade é um porão, mano. Eu vou pôr negócio ali, da ficha com o chinês, ninguém tem nada a dizer que é fã, é quem tem nada a dizer que é fã, Nós nostalgia não pode ir à grande tropa, né? Portanto, a miséria tem cor. Eu tenho vários amigos, desde portugueses de gema, como africanos, e tenho amigos de várias partes do outro país, que não terá direito para morrer, e tem uma coisa que chama educação, que chama, que abre tudo, porta. Basta botão, botão entra, botão cita, não sai disso aí. Então, não tem razão de queixa, na porta ou ali, não terá direito para tudo aí. E o que contaram agora, que é o grande sonho no mundo de música, por exemplo, por espera de bolinhas caminharem? A miséria é um cataflouco, como é, normalmente, tudo a gente fala assim, sereia é sonho, tem um sereia, minha não tem um, tem mais um também, mais dois, mais três, vários, mas nem o momento de sereia não. A minha sonho, em termos de música, nunca sei que dia, que músico calvuriano, tem só uma profissão, que é música, para fazer só música, e também, para a cultura. Nós, quem quer direito, para apertar o máximo que as maldas, que vou botar paga, 10 mil, 15, 20 mil euros, com um CD, botar a escola na escola, até vender a própria música, botar o rosto na escola, e ainda vou comprar. É que sabe. Portanto, você que quer falar, pirateria, tem que estar cá. E mais apoio, para uma hora, tem muitos músicos também, que ela também é cabeça de caracol, que está cá para não utilizar, está cá para ficar no esquecimento, mas que ela é cabeça de caracol, que é uma das coisas que você caminha, caminha rosa, tem bom, tem bom, ou outras coisas que eu quero crer. Ok? Às vezes também, azar vira, por isso surge, que o que sabe, não é que está caça. Mas a minha, no momento ali, se não tem um coelho para caçar naquela floresta, minha mãe, não está corre atrás, tem quem pega para comer, senão está passando. Portanto, tem muitos músicos que existem para morrer, falta de apoio, o meu sonho mesmo é, para ter apoio, para ter apoio, apoio financeiro e moral, em termos musical. Por exemplo, tem muitos que não querem misturar a área política com a área musical, mas tem muitos que em Portugal, que fazem muitos sucessos nos anos 90, que estão no esquecimento. nós fazemos uma homenagem, nós fazemos uma homenagem, nós fazemos uma cesteira, nós fazemos uma passagem, nós fazemos uma passagem, e nós fazemos duas ou três músicas que marcam uma geração. Você percebe? É que é incrível. Se o meu mundo recomeça, e os tubarões, tem tantos maltos de tulipa negra, que eles têm também. Juntos, outra vez, Voz de Cabo Verde, vários maltos que eles têm, que eles apoiam. Mas para a maior cultura, também tem que ter, tem que ter. E também, é claro, para mim, encanta Leila, para o palco de Gamboa. Mas a menina, é só falar. A hora que eu sei, se eu escute a mão, não é bem secreto. O cara vai comer. E agora, qual é a inspiração das músicas para Leila? É, dia a dia, por exemplo, não tem nome na música. Às vezes, tem músicos também, por exemplo, e Holanda, e Samira, pronto, Leila surge para maior. Às vezes também, culturalmente, musicalmente, para maior, é um nome curto. Coincide com a letra, com as músicas, e com os acordes. E ele fica assim. Por isso que ele faz isso, olha. Ai, ai, Leila, nem sei na boca, me iam querer tocar. E aí, Leila, imagina mesmo, ai, ai, pundanga. E ele, pundanga, tem que ser Leila. Tem que ser Leila. E qual é a mensagem que você traz para os fãs? O fãs, no mesmo momento, eles continuam todo bem. para morrer isso, que é nossa inspiração. Você quer que eu compre? A nós nunca está fazendo para não vender, mas não serve uma economia de país, mas também permite para não estar sempre nessas luxúrias ali, né? Por isso que muitos não estão fazendo, não estão colocando no Youtube, não estão colocando no Facebook, não estão colocando no Facebook, não estão cobrando nada. E não estão cobrando nada. Mas, eles continuam a ouvir. A missão deixa o Leila ficar caçado. Mas, canta um bem mercado de Santa Cruz, senhoras, abraçando, cumprimentando, contente. Depois, está rogando, chega a casa, pega a viola, faz uma zoom. Você entende? Aquele carinho do povo é muito satisfatório. Por isso que, tchau de nós, nunca pode ser ingrato com aqueles que gostam de nós. Não tem que mostrar sempre o nosso carinho para antes. A minha mensagem para eles, depois que continua a estar vendo, se que me para, para morrer, às vezes, para a gente, é circunstância de vida. Ok? É que, para morrer, eu perdi o talento, o talento maior não sei qual, mas fica qual. Só se bobo, desliga dele. Mas, entretanto, circunstância que te permite. Se que me para, nós vamos no Youtube, nós vamos no Yuca, quando nós escapa, nós estamos aqui as mais antigas, mais recentes, nós estamos aqui sempre. Dica mesmo com coisas novas. Mamíssimo Flan, nunca para de ver as não. Não dá um tempo. Para morrer também, só comer batata frita, todo dia, botar um fãs, não. Não dá um tempo. Aí, as maldas com o seu horário, douvindo, cantam um fãs daquela música, moça maluca, só você, visualiza o som, dispara. Para morrer, maldas, é dura que eu vivo em mim, não fazemos o segundo plano, depois não dá um tempo, baixa no pano, não dá um tempo. Siga a minha maneira de trabalho. não dá um tempo, Não dá um tempo. Não dá um tempo. E o que é que eu fiz? Que música você quer? Ah, eu vi, eu estou acabando com o repertório, mas eu não tenho muito. Boa, é show. Não tenho muito, eu não tenho muito. Eu não tenho muito, eu não tenho muito. Eu tenho um segundo plano, eu não tenho um romântico. Eu tenho um tempo. Eu tenho um tempo, eu tenho um tempo, eu tenho um tempo. Sabor, nas salao, Bumbum na coração. Na minha descontração é sua animação Criolas bonita, na minha pista está dançando Se escolar, está colar, na minha está gritar Olê, olê, olê Já vou crer matando, já vou crer matando Olê, olê, olê Bem perto, perto, na boa Boa era única, que impressiona o matão Olê, menina, crê colar, na boa Olê, 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 olê Crescente perto de mim, batendo o coração Bem perto, bem flambo, gostei de mim Menina, crê, olê Uê, lê, lê, lê Uê, lê, lê, lê Uê, lê, 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 lê Uê, lê, lê, lê Uê, lê, lê, lê Uê, lê, 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 lê Já não quero colar o bom, crescente a escolher Já não quero por perto na minha Ele é um coladeiro semba Que o faz com malta de Angola, garimpeiros Estou com ele, fica sábio Depois não sabe ouvir com mais tempo Nem é o próximo trabalho, ok? Segundo plano Também é uma música que ainda gostaria de cantar Manca isso a ele Mas para a próxima, ainda canta-la, ok? Com fé na Deus Muito obrigado pela entrevista também Muito obrigado, meu amigo Obrigado a mim e obrigado a Nila Um espaço bonito, não é? Bonito, certo? Ah, bonito e tem tchau coisas ali Que malta se põe em busca para levar para o coração E minha boca era enfiando a pasta ali Para tomar um pé Para levar alguma cozinha também para Portugal E coça sábio E coisas que eu quero falar agora nesse momento Show! E mais nada! E o cristão! Tchau! 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 Eu te peço Eu quero uma noite louca Eu quero que sejas Que sejas bem atrivida Vá lá, vá lá, maluca Me agarra, me rasga a camisa Que eu rasgo a tua blusa Ai, ai, ai Teu corpo quente, é caliente Ai, ai, ai Nossa maluca Você abusa Nossa maluca Você me fascina Não tem a verdade de mim Eu me enterro totalmente a ti Ou faz de mim o que quiseres Me faz subir as paredes Vá lá, maluca Vá lá, maluca Vá lá, maluca Me faz subir as paredes Teu peito, teu jeito, teu corpo caliente Bem quente Quase que me queima Menina assanhada, safada, gostosa Aquela que domina Aquela que fascina Com simples toque me desarma Moça louca Me fatiga, me fatiga Ai, ai, ai Nossa maluca Nossa maluca Você abusa Nossa maluca Você me fascina Não tem a verdade de mim Eu me enterro totalmente a ti Ou faz de mim o que quiseres Me faz subir as paredes Má lá, maluca Má lá, maluca Má lá, maluca Me faz subir as paredes Má lá, maluca Má lá, maluca Somos quitte matai Quitte anualminar Nananana Amor Amor Nananana 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 Amor Tchau, tchau.